Tsunami no Brasil neste ano de 2022? Será que é possível ocorrer um tsunami aqui no Brasil? Caso ocorra um tsunami, quais áreas seriam afetadas? Quer saber a resposta? Então vem comigo! Seja bem-vindo ao canal Tudo Sobre Geografia. Eu sou o professor Bruno Barros e aqui nós fazemos vídeos sobre astronomia, fenômenos da natureza e aulas de geografia. Se você tem interesse nesse tipo de assunto, já se inscreve no canal e deixa o seu like para fortalecer a nossa comunidade educativa aqui no YouTube. Esta é uma pergunta que é feita com muita frequência aqui no canal. Será que o tsunami pode ocorrer aqui no Brasil? O que você acha? Já vai comentando aqui embaixo a sua opinião sobre esse assunto. Essa é uma questão muito polêmica que vem gerando muito debate na internet e aqui no canal também. Por exemplo, no ano passado esse assunto ganhou relevância com o vulcão Cumbre Vieja nas Canárias e posteriormente com os muitos fenômenos climáticos que ocorreram naquele ano. Realmente o ano de 2021 foi o ano dos fenômenos climáticos. Vulcões, terremotos, tempestades, ciclones nos mostraram o poder das forças da natureza. Assim a pergunta no título deste vídeo é muito relevante. Pode ocorrer um tsunami no Brasil? Então vamos analisar essa possibilidade. É importante você assistir esse vídeo até o final, só assim você vai entender o que a geologia diz sobre esse assunto e de fato descobrir a verdade. Vale destacar que no ano passado vários terremotos sacudiram o planeta. Terremotos na Ásia, na Europa e até mesmo aqui na América do Sul. Alguns deles foram sentidos aqui no Brasil também, nos estados da região norte do país. Vamos começar analisando as causas dos tsunamis. Vamos então responder a pergunta. O que causa os tsunamis? Os tsunamis são causados pela atividade tectônica em áreas oceânicas. Basicamente quando ocorre uma interação entre duas placas tectônicas causando um terremoto de elevada intensidade em um relevo marinho, há como consequência a formação de uma grande onda que se propaga rapidamente. Essa onda gigante pode tornar-se ainda maior quando se aproxima de zonas litorâneas, configurando a expressão de um tsunami que invade as áreas continentais. Quando um tsunami está em formação, ou seja, quando a sua onda gigantesca está erguendo-se, a tendência é haver um rápido recuo das águas nas praias próximas, como se fosse uma grande maré baixa. Isso ocorre porque a formação da grande onda puxa as águas ao seu redor. Assim, quando as águas litorâneas diminuírem de forma rápida e sem uma explicação aparente, pode ser um indício de que está acontecendo um forte maio-moto. Existem casos de tsunamis que não são causados por terremotos ou atividades tectônicas, porém são muito mais raros. Esses podem acontecer por uma avalanche no relevo submarino ou pela queda de um grande objeto sobre o mar, como um asteroide, algo que é bem difícil de ser previsto com maior antecedência. Vimos até aqui que a principal causa dos tsunamis é a atividade tectônica. É possível um tsunami assim ocorrer no Brasil? O Brasil está situado no centro da placa sul-americana, o que indica uma posição relativamente confortável com relação a balos sísmicos de elevada intensidade capazes de desencadear tsunamis. O país, entretanto, não está livre da ocorrência de tremores de terra e não é comum tsunamis no Oceano Atlântico. Então isso reduz bastante a possibilidade de um tsunami por aqui. Um estudo sugere que durante uma supererupção do vulcão Cumbre Vieira, na ilha de La Palma, nas Ilhas Canárias, junto à costa ocidental da África, um de seus flancos colapsaria em direção ao mar, provocando um imenso tsunami, principalmente contra a costa das Américas. Dependendo do volume das rochas envolvidas no deslizamento, enormes ondas com amplitudes de 15 a 20 metros chegariam à costa dos Estados Unidos e também ao litoral norte do Brasil. Mas, como vimos, a atividade tectônica não é a única causa dos tsunamis, desmoronamentos causados por avalanches e até mesmo erupções vulcânicas. Assim, muito se falou do vulcão Cumbre Vieira, nas Canárias, que esteve em atividade por mais de três meses no ano passado. Seria ele capaz de causar um tsunami por aqui? A resposta é sim. Caso imensos blocos rochosos se desprendam da ilha, poderíamos ter sim um tsunami com força para chegar até as Américas. Porém, os geólogos já descartaram essa possibilidade na atualidade. Neste momento, não precisamos ficar preocupados com o vulcão Cumbre Vieira. Porém, em uma futura erupção, talvez sim, é possível ocorrer um tsunami. Agora, algo preocupante é que em um passado não tão distante, ocorreu sim um tsunami aqui no Brasil. E eu até já falei sobre esse assunto aqui no canal. Trata-se do tsunami de 1755. Ele ocorreu após um forte tremor em Lisboa e em Portugal. O forte tremor na Europa gerou uma terrível e gigante onda que atravessou o Oceano Atlântico, atingindo a costa brasileira, em especial o Nordeste do Brasil. Existem diversos documentos em Portugal que comprovam tal evento. Assim, se já ocorreu um tsunami no passado, pode sim ocorrer outro em nossos dias. E a causa nós já sabemos qual será. Um forte terremoto na Europa. Então, se é possível um tsunami ocorrer em algum momento do futuro, é de extrema importância a criação de um sistema de alerta para que a população que mora no litoral seja avisada o quanto antes. Ainda não existe esse sistema. Porém, ele é de grande importância para proteger a população de uma possível tragédia. E quais cidades poderiam ser afetadas por um tsunami no Brasil? Qualquer cidade localizada no litoral do país. Cidades litorâneas da região Norte, Nordeste e Sudeste seriam as mais afetadas. Muitos inscritos que moram no Nordeste sempre me perguntam sobre essa possibilidade. Em especial, se você mora no litoral dos seguintes estados. Alagoas, Bahia, Ceará, Baranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe. Fique atento. Isso mesmo, se você mora no litoral, sua cidade pode ser afetada por um tsunami caso ocorra. Bem, respondemos aqui as principais perguntas sobre a possibilidade de um tsunami aqui no Brasil. Brasil. E agora eu quero saber a sua opinião sobre esse assunto. Você acha possível mesmo ocorrer um tsunami aqui no Brasil neste ano de 2022? Você acha que devemos nos preocupar com o próximo terremoto na Europa? Deixe o seu comentário e veja o que outros estão comentando também. A sua opinião é sempre muito importante. e para você que chegou agora no canal, eu te convido a se inscrever. Aqui nós temos vídeos praticamente todos os dias e assim que eu posto um vídeo, eu fico os primeiros 30 minutos lendo e respondendo os comentários. Então se você quer conversar comigo, esta é uma ótima oportunidade. Você pode também conversar comigo lá no Instagram. E agora chegou a hora de você compartilhar esse vídeo com todo mundo que você conhece. Então pega o link desse vídeo e envia em todos os grupos de WhatsApp que você participa. No grupo da família, no grupo da sala de aula, no grupo do trabalho, no grupo da caminhada. envia para todo mundo que você conhece. Eu vou deixar aqui nos cards e na tela final desse vídeo outros vídeos para você continuar assistindo. Aqui temos uma playlist especial sobre tsunamis e terremotos e é bem interessante. Então já maratona ela, eu tenho certeza de que você vai gostar muito. Muito obrigado por assistir esse vídeo e até a próxima. Valeu! Tchau!